Eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei o que? É ele que fala. Vai, 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 vai. Eu falei o que, eu falei o que pra ele? Eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei. Cadê o osso? Cadê eu? É pra cá, você sai na foto também. Hã? Hã? Por quê? Vai, fala. Eu sou o débinoide, o lindo da mamãe, o único e absurdo. Olha aí ó, facão. E o riso, o riso, o riso, o riso. Cadê o riso? Eu falei, eu não falei. Eu falei. O povo e o Beto Barbosa. Cadê o? O povo e o Beto Barbosa, viu? Beto Barbosa, olha o vídeo, viu? Vai, a foto. Eu falei, eu falei. Adocica, meu amor. Adocica. Adocica, meu amor. A minha vida. Adocica, meu amor. Adocica. Ah, então, acabou. Eu falei, eu falei. Valei. Pronto.